Antes de chamar o próximo item, eu gostaria de informar que o item de número 7, Recurso Administrativo da Energiza Paraíba, foi retirado de pauta. Então, passo a chamar o item de número 4, processo número 48500-00-2037-2015, reajuste tarifário anual da Companhia Energética do Piauí, a Cepisa. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. A Cepisa é o concessionário de serviço público da distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 1,1 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 1 bilhão. No processo tarifário de 2014, as tarifas da Cepisa foram em médias reajustadas em 31,40%, 121,16% referentes ao reajuste tarifário econômico e 10,24% relativo aos componentes financeiros pertinentes. Conforme consta da Resolução Homologatória nº 1.781. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a Resolução Homologatória nº 1.858, com os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Os custos adicionados considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regras as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Para a Cepisa, o efeito médio homologado pela Resolução nº 1.858 foi de 32,36%. Em 18 de maio de 2015, fui sorteado o diretor-relator e a Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica 217, consolidou o cálculo do reajuste de 2015 da Cepisa. No dia 19 de agosto de 2015, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho dos Consumidores as planilhas finais dos cálculos de reajuste tarifário anual de 2015, conforme dispõe a Resolução Normativa nº 652, que aprovou as resoluções do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORETE. Na 31ª reunião pública ordinária de 2015, realizada em 25 de agosto de 2015, a diretoria decidiu suspender o processamento de reajuste tarifário anual de 2015, haja vista a situação de inadimplência setorial da distribuidora e dado que o reajuste, caso fosse processado, representaria um aumento tarifário. Com isso, foi prorrogada a vigência das tarifas de aplicação constantes na Resolução nº 1.858, que é da Revisão Tarifária Extraordinária. até a homologação do reajuste tarifário de 2015. Essa decisão foi consubstanciada na Resolução Homologatória de 1941. Aqui, na verdade, a minha assessoria checou hoje pela manhã, então dia 8 de setembro, às 9 horas e 4 minutos, a PISA se encontrar de implante daquela primeira inadimplência que foi verificada em 25 de agosto, que era referente à CCF, mas tem dois débitos em relação à CDE e em relação à EMAI, que estão suspensos por decisão judicial. Então, ela tem um cadastro de inadimplência com efeitos de negativo, o que permite a continuação do processo. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, conheceu da minuta de resolução e a chancelou. É o relatório. Já se manifestou, né? Então, o índice de reajuste tarifário seria aplicado às tarifas da CEPIS a partir de 28 de agosto de 2015. Ocorre que, conforme decidido pela diretoria colegiada, mediante a Resolução Homologatória de 1941, o processamento do reajuste tarifário não foi realizado, haja vista a inadimplência intrasetorial, então identificada nos termos do artigo 10 da Lei nº 8.631, de 1993, que é colacionada abaixo. Dessa maneira, e seguindo o procedimento já adotado no reajuste tarifário de 2014 da C3E e da Companhia de Eletricidade do Amapá, as tarifas decorrentes do reajuste hora em processamento somente poderão ser praticadas pela CEPISA a partir da data de publicação da resolução resultante do processo em deliberação. Ou seja, não se aplica qualquer retroatividade das tarifas do período entre 28 de agosto e 4 de setembro, na verdade, hoje, 8 de setembro, data em que a concessionária obteve o certificado de adimplemento. Considerando que o processo está sendo deliberado na segunda reunião pública da diretoria da ANEL após a comprovação da adimplemento da concessionária, as obrigações setoriais e a suspensão do reajuste que se deu por responsabilidade da empresa, nem mesmo a diferença entre 4 de setembro de 2015 e a data da publicação da resolução resultante do processo de liberação será objeto de compensação. Acrescenta-se que, ao prorrogar a vigência da resolução de 1858, a ANEL manteve sem reajuste as receitas referentes à conexão da concessionária de transmissão relativa às demais instalações de transmissão de uso exclusivo dedicadas à CEPISA. Porém, deve ser garantida a transmissora o direito à percepção das diferenças de receita anual relativa às instalações de uso exclusivo, não faturadas em razão disso. Deve-se, pois, dar efeito retroativo a 28 de agosto de 2015 às novas receitas anuais referentes às instalações de transmissoras de uso exclusivo disponibilizadas à CEPISA. Então, dito isso, como forma preliminar, o reajuste tarifário anual da CEPISA conduz a um efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 5,53%, sendo 6,54% em média para os consumidores de alta tensão e 5,26% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O efeito médio de 5,53% decorre do reajuste dos itens da parcela A e B, calculados conforme o índice de reajuste tarifário estabelecido no contrato de concessão, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na RTE de 2015, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, e da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário anual de 2014. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de 7,13%, ao se adotarem como base de comparação, além dos custos da parcela A e B, atualmente contidos nas tarifas, os custos acrescidos na RTE mediante componente financeiro, sendo 6,13% referentes à variação da parcela A e 1 ponto percentual à variação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no processo tarifário, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para o aumento tarifário de 7,19%, sendo 0,42% negativo decorrente da retirada dos componentes financeiros fixados na RTE de 2015, e 7,61% referente aos demais itens. Já o efeito da retirada dos componentes, considerado no processo anterior, representou uma redução de 8,79% no atual reajuste. O gráfico 1 apresenta, então, em detalhe, cada um desses efeitos, que estão descritos também no parágrafo 20. E a tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram a esse efeito médio, abrindo aqui em detalhe, cada um dos elementos, inclusive os encargos setoriais, que aparecem em destaque. O custo da parcelar, então, representa um 65,86% dos custos da concessionária. O incremento desses custos representou 6,13 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário ajustado pelo custo acrescido na RTE. O valor total dos encargos setoriais aumentou 71,84%, em comparação com os valores referentes à RTE de 2015, correspondendo ao efeito tarifário médio de 6,95%. Destes encargos, destaca-se uma geração da conta de desenvolvimento energético, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,20%, em razão, principalmente, da inclusão da cota estabelecida para a concessionária referente à conta CR, que não havia sido incluída no cálculo da revisão tarifária extraordinária. Destaca-se que essa cota se destina à quitação das operações de créditos contratadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, na gestão da conta CR, em atendimento ao Decreto 8.222 e à Resolução Normativa 612, de 2014. A conta CR visa cobrir as despesas incorridas pelas concessionárias de distribuição em 2014, em decorrência da exposição involuntária no mercado de curto prazo e do despacho de usinas termoelétricas vinculadas aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, na modalidade por disponibilidade de energia. O custo da compra de energia sofreu uma variação negativa aqui, de 0,68% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma redução tarifária de 0,34%. E o gráfico 2 apresenta o efeito da compra de energia. Aqui o total, a primeira coluna, 0,34% negativo, e os efeitos de cada um dos contratos, sendo que o principal positivo é a evolução da energia de madeira e de Belo Monte, das usinas de madeira e de Belo Monte, das cotas, que teve um reajustezinho, e da nova contratação de quantidade de CCR de energia nova. A tabela 3 apresenta esses mesmos números em detalhes, e aqui nós temos que o mix do novo processo é de R$ 136,64, já considerando os efeitos da sobra e exposição. Os custos da parcela B representam 34,14% dos custos da concessionária, e seu incremento correspondeu a 1% do efeito médio percebido aos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre agosto de 2014 e julho de 2015, do IGPM, que foi de 6,97%, subtraída do fator X de 4,15%. O cálculo do fator X foram considerados os componentes P, D e T, definidos na última revisão tarifária da CEPISA, de 2,15% e de 2%, respectivamente, e no caso da CEPISA, a variação média dos indicadores de DECFEC entre 13 e 14 foi de 1,52%, de modo que o valor do componente Q, do fator X, foi de 0%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do GPM de 6,97%, subtraída de 4,15%, resultando no valor de atualização da parcela B de 2,82%. Os gráficos 3 e 4 apresentam os resultados dos custos, a composição do custo, com os 100 tributos. Vamos direto ao gráfico 4, que é o resultado final. Então, o custo da distribuição, no caso da CEPISA, totaliza 24,7%. Os tributos, 27,7%, sendo o ICMS 22,8%, o PIS-COFINS 4,9%. Os encargos setoriais, 11,2%, os custos de transmissão, 2,7% e 33,8% para o custo de aquisição de energia. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, cabe destacar o aumento do efeito médio de 10,74% devido a CVA em processamento de energia comprada. Dentre os fatores que provocaram este aumento, pode-se destacar os contratos de cotas, pela Lei 12.783, que geraram grandes diferenças entre a cobertura considerada no processo tarifário anterior e os valores realizados. Para as cotas da Lei 12.783, foi concedida uma cobertura tarifária de R$ 32,89,00 por MWh, e seu valor realizado no período de apuração foi, em média, de R$ 113,96,00, devido ao déficit na geração hídrica dessas usinas no período. O efeito da CVA Energia só não foi maior porque, desde janeiro de 2015, os custos do contrato por disponibilidade aos riscos hidrológicos das usinas no regime de cota começaram a ser cobertos via as bandeiras tarifárias. A tabela 4 apresenta, então, o resultado do financeiro da empresa. A SGT destacou, na nota Tecno 217, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CEPISA de 5,53, contribuiu para que a tarifa residencial B1 da concessionária evoluísse nos últimos 8 anos abaixo da variação do IGP-M do IPCA, que é o que a gente verifica aqui no gráfico 5. Na verdade, ela se situa bem abaixo. As outras que nós temos deliberadas já têm mostrado uma aproximação maior. Mas, no caso da CEPISA, a tarifa está no patamar de R$ 439,00 e bastante abaixo ainda do IGP-M do IPCA. Quanto à subversão da CDE para descontos tarifários, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pelo Eletrobras vai ser de R$ 2.682.758,70. E este valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre agosto de 2014 e julho de 2015. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.00.20.37.2015, dígito 52, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta em anexa, com o objetivo de homologar os índices de reajustarifário da companhia energética do Piauí-Cepisa, a vigorar a partir da data de publicação da resolução homologatória em exame, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,53%, sendo 6,54% para os consumidores em alta tensão e 5,26% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Cepisa. Estabelecer com efeitos retroativos a 28 de agosto de 2015 o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo da Cepisa, aprovar os valores de previsão anual do encargo do serviço do sistema e do encargo de energia de reserva e homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras, Eletrobras e a Cepisa, de modo a custear os descontos tarifários retirados de sua estrutura. As tarifas decorrentes do reajuste ao ar e processamento somente poderão ser praticadas pela Cepisa, novamente, a partir da data da publicação desta resolução. É o voto. Em discussão, aqui só um comentário na linha do que já falamos no processo anterior. aqui eu estava olhando o mix da Cepisa, R$ 136,00, ou seja, bem mais baixo do que o da CEL e muito mais baixo do que o da CHESP. O da CHESP é 57% acima desse daqui. Como o custo da energia elétrica, ele é muito impactante, mais ou menos metade do valor final da tarifa, sem os tributos, que a tarifa não tem tributos, de fato, o que está muito impactando nessa diferença das tarifas é o custo da energia elétrica. E realmente tem uma disparidade muito grande, dada a imensa quantidade de leilões de energia das diversas modalidades, especialmente o leilão de ajuste. Então, essa grande diferença impacta a tarifa. Como o diretor Tiago mostrou lá no gráfico 33, a tarifa da Cepisa tem crescido bem abaixo do IGPM do IPCA, aliás, chama atenção, e a tarifa hoje acumulada é bem mais baixa do que as outras duas que eu mencionei, em função, basicamente, do mix de compra do custo da energia elétrica, que realmente chama atenção. Certamente a Cepisa é um dos mais baixos, porque a diferença para a CEL, que não é dos mais altos, mas, principalmente, para a CHESP, que é de 57% menor do que o da CHESP. E aí, aqui vale, então, só ressaltar, reforçar aquele comentário que já fizemos, que as concessionárias, especialmente as pequenas, como elas têm um grau de liberdade maior na forma de atender o seu mercado, elas devem buscar formas mais módicas. E, Romeu, se a gente fizer um paralelo com os julgados recentes da região Nordeste, a gente observa que a Semar tem um mix de 127, a Energiza, Paraíba, 133, e a Cepisa está próxima a essas concessionárias, com 136. Mas a tarifa do B1 residencial dela, a gente vê que está na casa dos 439,86, como pontua o diretor Tiago. Entretanto, ela tem um mix mais alto, entretanto, a Semar, que tem um mix de 127, a tarifa do B1 residencial é 4,64. Na realidade, o mix é um fator importante, mas ele, sozinho, não é decisivo no processo. Mas a gente observa que na região Nordeste está comportada ali a tarifa do B1 residencial. Os três últimos julgados mostram que estão próximos. É 4,64 no Maranhão, 418 na Paraíba, e agora no Piauí, 439. Dá para desprezar o efeito de Itaipu, né? Itaipu está tendo uma pressão grande agora por conta do dólar. E, além de Itaipu, eu acho que, por exemplo, essa comparação, que não estamos fazendo aqui uma comparação, mas um comentário, por exemplo, Semar e Cepisa, certamente, além do mix de energia, concordo com o André, que ele não é tudo. Ele é um aspecto relevante. Mas, certamente, a parcela B, imagino eu que, no caso da Semar, ela é proporcionamente maior, porque também foram feitos mais investimentos, por via de consequência, pressiona a tarifa via base de remuneração, o que também é bem-vindo. Mais investimento significa melhor qualidade. Aqui nós não estamos fazendo a comparação entre as empresas, porque, certamente, para fazer uma comparação, precisaria olhar outras dimensões, além da tarifa. A própria qualidade do serviço, certamente, precisaria ser feita. E o outro comentário que eu faria aqui é, porque eu tenho ouvido, ouvi mais de uma vez, tanto da Cepisa, como da CEAU, de outras concessionárias, reclamando, digamos assim, que estava carregando uma CVA muito grande, um descasamento de caixa, o que não se confirma. Nesse caso aqui, se você retirasse a conta CR, que é uma coisa que está sendo colocada na tarifa, e no momento que ela vai ter que pagar para a conta CR, ela vai poder cobrar da tarifa, o reajuste aqui seria até negativo. porque ela é menor do que o valor isolado da conta CR. Portanto, a tarifa, e o próprio financeiro, o que está sendo retirado, e o que está sendo incluído, está sendo retirado mais do que o que está sendo incluído. Então, não tem essa situação de dificuldade de caixa, que o nome ignora alguma dificuldade, mas não é motivado por uma defasagem tarifária, que, pelo contrário, não houvesse a conta CR, de novo, teria uma redução tarifária e não aumento tarifário. E esse comentário vale para as outras duas que nós deliberamos. Também o reajuste tarifário é da ordem de grandeza, um pouco menor, eventualmente da selva, eu não me lembro o número lá da conta CR, mas, enfim, é muito próximo de zero se retirar a conta CR, o que seria o reajuste. Ou seja, o reajuste é basicamente a inclusão da conta CR. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da companhia energética do Piauí, Cepisa, a vigorar a partir da data da publicação da resolução que homologa, então, esse reajuste e que conduza a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,53%, sendo 5,54% para os consumidores conectados em alta tensão e 5,26% para os conectados em baixa tensão. E demais condições do voto do relator e também reforço aqui que as tarifas decorrente do reajuste hora em processamento somente poderão ser praticadas pela Cepisa a partir da publicação da resolução que materializa essa deliberação que acabamos de tomar. Próximo item. Obrigado. Obrigado.